E aí que eu digo como a gente se forma no Brasil pra ser otário, porque o dia que a população enxergar como ela é feita de otário, o Brasil muda da água pro vinho, entendeu? Porque, cara, não dá. Você olha assim essa inércia da população brasileira que assiste a isso tudo e vai sendo manipulada e tal, e a vida não melhora, e a gente passa geração após geração vendo as pessoas tendo vida pior do que os seus ascendentes tiveram. Cara, isso é uma loucura. É literalmente o país andando pra trás. É óbvio que no mundo civilizado as pessoas constroem pra que os filhos avancem, né? Pra que os filhos tenham mais condições, e não tô falando só financeiras, mais condições culturais, mais condições de tudo, pra que eles tenham uma vida melhor naquilo que queiram fazer. E aqui no Brasil é sempre o oposto. Você cria teus filhos tendo certeza que eles estão ferrados, porque as coisas vão ficando mais difíceis. As pessoas estão criando os filhos pra mandar eles pra fora do Brasil. Isso tá tão ululante. Por exemplo, eu vi um, acho que foi o Rigg, que inclusive já fez o MBL News com a gente, ele comentando que antigamente a elite aqui de São Paulo criava os filhos pra passar na USP, ah, o filho vai fazer pole, vai fazer o Lago de São Francisco, teve esse papelão hoje, tal, e vai trabalhar aqui. Hoje não, todo mundo ali já fazia, meu filho vai fazer faculdade lá fora. A galera tá, a gente tá tendo um brain drain, os cérebros estão indo embora. Sim. Ninguém, vou dar um exemplo, o cara, o cara não tá lá, o cara tem um QI alto, tal, fez pole, o cara fez politécnica na USP aqui. O cara vai, um, ele não vai conseguir trabalhar com engenharia, ele vai ter que arrumar emprego no mercado financeiro. Não arrumou, quer trabalhar na área dele, vai pra fora do Brasil. Um dos meus melhores amigos, tive banda com ele, a mãe dele inclusive é americana, isso facilitou ele trabalhar lá. Ele se formou no Unicamp Engenharia, ficou em dúvida, trabalha aqui, vou pro Texas. Foi pro Texas, tá ganhando grana, agora tá na Califórnia, não sei o que. E principalmente, além de ganhar grana, tá vivendo bem. É. Entendeu? Porque nos Estados Unidos você não precisa de muito pra viver bem, essa é a grande diferença. Você tá fazendo qualquer função ali básica, vendedor de loja, trabalha na construção civil, motorista, qualquer coisa, você consegue ter uma vida decente, você consegue morar numa casa decente, você consegue dirigir um carro decente, você consegue ter uma vida boa, equilibrada, você consegue fazer planejamento, você tem acesso a crédito barato. As coisas acontecem, você prospera, você, porra, até aquela sensação de que você tá vivendo. E aqui a gente vive com medo. E aí você falou esse negócio das crianças estarem sendo formadas pra irem embora, você olha pro interior de São Paulo, a quantidade de escolas bilíngues que estão aparecendo no interior de São Paulo. No interior, não tô nem falando da capital, no interior, é um sinal claro disso. Sim, sim. Não há motivo, olha só, se você é uma pessoa de classe, não tô falando em IBGE, você é uma classe média tradicional e tem condição de, sofrendo muito, a duras penas, colocar seu filho ou sua filha numa escola particular, não há razão pra você fazer com que seus filhos paguem o tormento de viver aqui. É um fato. Aqui é um lugar que qualquer pessoa de classe média, ela será, ela já é expropriada, mas ela será expropriada, ela será esfolada. Porque o modelo de país nosso, que é um modelo que é intancável, é o modelo seguinte, a base da pirâmide, o governo meio que aceitou que não tem o que fazer com a base, mas o que eu tô falando é da base, dos mais pobres. Essa base, mano, dá um auxílio e foda-se. Não há um plano pra tirar essas pessoas do auxílio. Você tem gente que, bom, o Bolsa Família começou lá por 2005, foi mais ou menos isso, 2005. 2005 começou o Bolsa Família, nós estamos em 2022 e o grande assunto, em termos de política social no Brasil, é que nós aumentamos e mudamos de nome o Bolsa Família. Tem gerações, porque de 2005 aqui teve gente que teve filho, tem terceira geração já no meio, de gente que tá recebendo o Bolsa Família há 17 anos. Sacou? E não mudou. Houve uma melhora na vida dos mais pobres ali, de mentira, no final do governo Lula, até 2010. E depois o padrão de vida caiu, Beraldo. O padrão de vida ficou uma merda. Não, a classe média se fudeu. A classe média que paga essa conta se fudendo, perdendo o padrão de vida, e aí a elite ganhando mais. Então sim, vocês têm que sustentar uma base da pirâmide que ninguém sabe como resolver, e você tem que continuar sustentando a elite, porque assim, o STF vai dar um aumento agora na canetada, esse aumento vai ter um efeito cascata gigantesco nas contas públicas, dane-se, ninguém liga. Agora virou conta pública, hoje ninguém liga mais. E durante a pandemia você teve aumento de salário no funcionalismo, o funcionalismo não quer saber, é constitucional, é o direito adquirido, ninguém consegue mexer. Então, assim, se você trabalha, você é um idiota. Sim. É uma idiotice, assim, monumental, você já é esfolado com impostos, a fiscalização com a digitalização da receita e tal, tá aumentando, o cerco tá apertando, as pessoas tão se ferrando, subemprego a dar com pau. Tamo ferrado, Beraldo, assim... Puta que pariu, dedo no like, seu cilha da puta. É, caralho, vamos lá.